É isso aí meus amiguinhos do canal de Carona com José, tudo bem com vocês? Ah, que bom que vocês estão bem. Galerinha, estamos voltando pra casa aqui fazendo mais um vídeo muito bom aqui com vocês e eu espero que vocês estejam gostando. Isso aí, galerinha. O vídeo deu uma travadinha aqui, mas eu penso que já voltou ao normal, né? Então, galerinha, vamos voltar pra casa agora, rumo a Divinópolis, fazendo mais esse, dando prosseguimento a este vídeo aqui, né? E vamos ver como está aqui a situação. Meus amiguinhos, eu quero mandar um salve aqui, convidar vocês para acompanhar o canal de um amigo meu, que é um cara muito top, que faz vídeos fantásticos, com imagens maravilhosas, que é o meu amigo Josinaldo do canal, Josinaldo Rotas Brasil. Então, ele... Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu falei no outro vídeo sobre o Josinaldo, estou falando aqui agora também neste vídeo. Então, quando a coisa é boa, né? A gente tem que falar sempre. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de acompanhar o trabalho do meu amigo Josinaldo Rotas Brasil. E tem outro lá, o meu parceiro. Esse aí, é... Eu acompanho, eu tenho anos e anos que eu acompanho o canal de um amigo meu, muito especial também. Amizade sincera mesmo, um cara muito top. Chama Rodrigo Nogueira. Forte abraço pra você, meu amigo Rodrigo Nogueira, do canal Rotas do Nordeste. Aí sim, você vai aprender tudo sobre estrada, tudo sobre direção segura, tudo que você quiser saber sobre o Nordeste, você vai encontrar no canal do meu amigo Rodrigo Nogueira, Rotas do Nordeste. Rotas do Nordeste. Então, lá você vai saber tudo, o espaço do Nordeste, tudo que se fala sobre segurança nas estradas, você vai ter aqui no nosso canal, aqui lá no canal do meu amigo Rodrigo Nogueira. Acompanha lá que você vai gostar, ok? Então, sendo assim, então, vamos seguir aqui pra Divinópolis. Vendo aqui as duplicações aqui da MG 050, entre Divinópolis e... Aqui ainda no município de Divinópolis, mas entre Divinópolis e São Sebastião do Oeste, o famoso São Sebastião do Paroeste. Então, vamos nós aqui, nesse dia nublado, sem aquele brilho interessante do sol, mas os vídeos estão sendo feitos da mesma forma, com o mesmo carinho, como se o céu estivesse brilhando. Afinal de contas, o brilho do sol, ou não, está dentro de cada um, né? Então, você pode ter um dia perfeito, com um dia lindo de chuva. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, né? Então, vamos seguir aqui. Já estamos chegando aqui na parte onde tem as sinalizações das obras de duplicação da MG 050. Olha só. Já estão vendo as sinalizações das obras, e aqui a gente já começa a pegar, de fato, os trechos de obras. Aqui a gente vê um viaduto que está chegando, que tem aqui, que eu quero passar nele o mais rápido possível. E aqui a gente já passa no desvio, na parte nova aqui da duplicação. Esse viaduto aqui tem 6 metros, 5 metros e 60 centímetros de altura. Então, você que está com a carga compreendente entre essa altura, você pode passar aqui tranquilo. 5 metros e 60 é a altura daquele viaduto ali. Mas nós vamos acompanhar essa obra aqui até ela ficar pronta, como a gente acompanha do outro lado lá, né? Então, sempre mostrando para vocês a atualização aqui das obras, mostrando o que tem de mudança. Então, é isso aí. Para você que passa periodicamente aqui no trecho de obras, você já está aqui, por dentro do que está acontecendo aqui, certo? O outro vídeo que eu mostrei para vocês, neste ponto, não tinha asfalto aqui à nossa esquerda e hoje já tem. Então, já deu uma evolução boa nisso aqui, né? Então, galerinha, é isso aqui que a gente está mostrando para vocês. Eu vou mostrar a segunda parte do vídeo agora há pouco. Acompanha só. Então, é isso aí, galerinha. Já estamos aqui na MG 050, no sentido dos antigos trechos de obras, e vamos ver como está para o lado de lá. Vamos ver se houve alguma mudança nas obras aqui do lado de Belo Horizonte, na MG 050. Vamos conferir, então, se teve mudanças, o que tem de novo por aqui. Vamos ver. Então, como eu sempre falo com vocês, este trabalho que eu faço de mostrar a duplicação da MG 050, mostrar as rodovias como estão aqui no centro-oeste de Minas, este é um trabalho que, para você que mora aqui na região, pode não surtir muito efeito, pode não ter muitos resultados positivos. Mas, para quem é de outra região, para quem está passando por aqui sem conhecer o caminho, é muito importante que a pessoa saiba exatamente como estão as obras de duplicação, como está a rodovia em si, como está o caminho por onde ele vai passar. É importante que saibamos como está, principalmente quando a gente passa por locais desconhecidos, locais que a gente não conhece. Então, é sempre muito bom a gente ter um parâmetro, de uma referência, assim, ah, eu vou passar na MG 050, nas mediações de Divinópolis, ali em centro-oeste de Minas, não faço a menor ideia como está a rodovia naquele trecho. Então, isso aqui eu posso afirmar para você que está planejando a sua viagem, que tem uma viagem para ser feita aqui nessa região aqui, que a pista, a rodovia, que é a MG 050, aqui no centro-oeste de Minas, ela está dessa forma que você está vendo aqui. Alguma parte dela está já com a obra de duplicação pronta, como esse pedaço que estamos passando aqui, mas outras ainda não estão com as obras concluídas. mas está, sim, em boas condições para andar nela. Então, ela é bem sinalizada, é uma rodovia pedagiada, está bem sinalizada, ela é pelo menos a parte que eu conheço. Toda a extensão da MG 050 que eu conheço aqui na região centro-oeste de Minas, é uma pista pedagiada, tem dois pedágios aqui, tem um aqui perto de Itaúna, e o outro aqui perto de São Sebastião do Oeste. Então, são essas duas praças de pedágio que tem aqui na MG 050, aqui na parte que a gente conhece, perfeito? E, tirando disso, a pista é bem tranquila, bem tranquila. É uma pista, a maioria dela é pista simples, mas é um lugar bem sinalizado, que eu acho que se a gente conseguir manter uma velocidade adequada... Esse aqui, ó, 5 metros e 50 centímetros de altura, esse viaduto ali. Diferença de 10 centímetros do outro viaduto. Então, a gente conseguindo manter o limite da via, manter... respeitando as sinalizações, é um lugar que você vai viajar por toda a extinção aqui dessa parte que estou falando com vocês, sem nenhum transtorno, sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhum problema causado pela via. Entender? Claro que isso não está ainda nem de longe do jeito que a gente quer, mas já está um pouco menor, melhor. Então, isso é isso. Se você quer fazer uma viagem tranquila, procurando, sem saber como está a MG 050, pode procurar aqui de carona com o José, vai te dar as informações necessárias para que você faça o que tem que ser feito aqui no centro-oeste de Minas, de uma forma tranquila, sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhuma surpresa desagradável. Galerinha, eu quero muito... eu quero muito ver essas obras aqui concluídas. Quero muito fazer um vídeo aqui com vocês e falar para vocês que está pronto, acabou, não tem mais nada o que fazer. Quero muito fazer isso aqui. E tem muitas coisas interessantes aqui para mostrar para vocês. Eu tenho certeza que vocês também querem muito ver isso aqui pronto. Então, você que é amigo do canal de carona com o José, amigo fiel aqui do nosso canal, forte abraço para vocês e para você que está chegando aqui agora no nosso canal de carona com o José, seja sempre muito bem-vindo. Nós estamos aqui sempre de portas abertas para mais amigos chegarem. Como disse, chega, puxa a cadeira que a casa é nossa, o canal é nosso, o lazer é nosso. O prazer de fazer vídeo para todos é meu. E eu tenho certeza que vocês gostam desse compartilhamento aí. Hoje nós estamos à tarde, mas o céu está escuro, parecendo que está à noite, mas isso não é noite não, galerinha. Isso aqui é dia mesmo, o céu está escuro assim, está tudo nublado. Eu pensei que fosse chover, mas não é chuva. É só sinais de... Sinais de falta de sol mesmo. Mas como vocês sabem, domingão é dia de fazer os vídeos tops aqui para o nosso canal. Galerinha, eu vou fazer um retorno aqui e vou voltar para casa para a gente ver o que tem de bom aqui pela frente, ok? É isso aí então, galerinha. Pista limpa por aqui. Então vamos nós, quem veio e pontou uma caminhonete lá no finalzinho e ela está voando baixo aqui, ó. Uma BMW, olha só. Que máquina isso aqui. Olha só. Olha só. X4. É isso aí, galera. Apressionando as máquinas possantes aqui no trecho também. Aquele retorno ali, galerinha, ele é bem delicado porque ele é... a poucos metros de uma curva com uma lombada. Então quando a gente... eu sempre chego ali e falo assim, não tem ninguém na pista, vamos entrando com uma observação. A 50 metros para lá tem uma lombada que quem chegou igual eu ali entrando na pista naquela situação. Olha só. Olha só. Olha só. Que situação. É, galerinha. A coisa é desse jeito aí. Olha só. Olha só. É, moçada. A coisa é... desse tipo que vocês estão vendo eu falando de segurança e os caras ultrapassando aqui em lugar proibido, ultrapassando dois de uma vez. É, desse jeito. Mas é isso aí. A gente sabe que a coisa é assim, então tá de boa. Mas aí, galerinha, que eu estava falando pra vocês, ali a gente entra ali e não tem ninguém na pista, certo? mas a 50 metros pra frente surge alguém e principalmente alguém que não conhece a região surge alguém lá em alta velocidade e aí é onde a coisa complica. Porque o retorno foi feito na lombada. Entenderam? Então eu acho que não deveria ter sido feito aquele retorno ali. Não sei se ele é permanente, não sei se vai ficar ali mesmo, mas eu sei que naquele local ele oferece risco. Não é seguro. porque fizeram um retorno em uma curva e em uma lombada. Essas são as coisinhas que eu ainda quero fazer um vídeo específico pra mostrar pra vocês só as as mazelinhas da duplicação da 0,50. Eu vou contar pra vocês, não são poucas não. São grandes mazelas, são muitas. Até então eu tenho falado das coisas boas, né? Do que tem de positivo aqui na na MG da duplicação. Mas tem o outro lado da moeda ainda que eu quero fazer um vídeo específico e mostrar pra vocês o outro lado que ainda não está sendo abordado aqui no canal por enquanto. Mas vai chegar a hora certa de falar as coisas negativas aqui, das falhas. Então é isso aí, galerinha. Aqui a gente já pode fazer isso aqui e ó, e vamos nós aqui, ó. Certo? Vem uma BMW aqui atrás da gente agora. BMW não, como chama aquele carro top lá? BMW também é, né? mas esse aqui é um da marca Land Rover. Antiguinho ele, mas é top do mesmo jeito. Então é isso aí, galerinha. Esse bate-papo aqui, nada com nada, aí falando tudo ao mesmo tempo. a gente está chegando aqui, finalizando mais um vídeo aqui do nosso canal de carona com José mostrando a EVG 050 do jeito que ela é, do jeito que a gente espera que seja e desejando ver o fim dessas obras o mais rápido possível. Ok? Galerinha, como você sabe, forte abraço pra vocês, muito obrigado pela presença e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!